Vamos falar agora de surf, a CB Surf, Taça Brasil, circuito de acesso ao principal circuito do esporte brasileiro, o Dream Tour, chegou ao fim da etapa de João Pessoa, que foi válida pela quarta temporada, pela quarta etapa na temporada. E com vitória para a Ibana, viu? Nos dois naipes, a etapa distribuiu ainda 100 mil reais em premiação, no total participaram 48 atletas no masculino e 24 no feminino. Com a vitória, os campeões receberam 10 mil reais e 5 mil pontos no ranking. Pô, tô amarradão de ter vencido o evento e só tenho a agradecer a Deus e a todos os tarros na torcida aqui na praia. E CB Surf está de parabéns, campeonato show de alto nível de surf, então é isso. Vamos pra cima, tem mais aí, Dream Tour, se Deus quiser, e só vamos. Muito feliz em ter ganhado o campeonato aqui, conheço bem a vala desde pequena, venho competindo aqui. E foi bastante ali complicado a final, com a Monique, com a Coccoli, com a Juliana, surfou muito, foi acirrada, achei duas ondinhas ali boas, fiz meu surf, acreditei em mim e fui campeã. Vários atletas de vários estados vizinhos, do Brasil inteiro na verdade, vieram comparecer e ir em busca dos 5 mil pontos que distribui o Taça Brasil 5 mil e 100 mil reais de premiação. Final de semana promete ainda mais, o mar vai estar subindo, tem altas ondas e sábado e domingo, aqui no mesmo local, circuito paraibano de surf, com os atletas de base, categorias que vão de sub-12 até os marchas mais velhos. Convido todos que vai ser show de surf aqui no Intermares. Muito legal, né? Parabéns aos paraibanos Ana Luíza e Yuri Barros.